O canal do nosso amigo Ignorante foi apagado, deletado, destruído aqui do YouTube. Nos bastidores eu fiz tudo o que era possível para que isso não acontecesse. Diversas pessoas me mandaram mensagem a respeito disso. E eu estava conversando com as pessoas que realmente têm o poder de revogar esse tipo de coisa, mas não deu. Essa é uma censura absurda que vai ficar cada vez pior, inclusive com esse artigo 13 que eles vão lançar. É terrível a maneira que o YouTube procede. Ela não deveria tirar o canal do Adar, alguma penalidade, qualquer coisa para a pessoa, mas tirar 800 mil inscritos. O poder de assistir aquilo que eles querem assistir. E o canal do Ignorante era um canal de react, era isso que ele fazia. E teve um papel absolutamente importante nessas eleições. De impedir que esses bandidos, canalhas, corruptos voltassem ao poder. O Ignorante teve um papel muito, muito importante. Eu deixo um novo canal, ele criou um novo canal. Eu deixo um novo canal dele aqui na descrição, é o primeiro link. Nós não vamos deixar um irmão de batalha desamparado. Por favor, se inscrevam. É o primeiro link aqui na descrição. Vamos ajudar esse cara, que se você conhece, você sabe o quanto ele fez por esse país. Eu fiz de tudo, cara. Agora eu realmente não sei. Eu não sei. Qual foi o real motivo para o canal desse cara sair do ar? A perseguição, por quem luta pela verdade, quem fala a verdade nesse país, é absurda. Se você é contra o PT, aí os caras vão lá e se unem para te massacrar mesmo. Os caras estão fazendo isso. PC Siqueira, Cauê Moura, Coisa de Nerd, Castanhari, Felipe Neto em cima do meu canal. Eu sei que há pouco tempo atrás, tinha lá o grupo Hangout da Groselha. Os caras estavam se reunindo para ver, falando assim, dá strike nesse vídeo aqui do Nando. Tenta dar strike nesse, tenta dar strike nesse. O que será que aconteceu realmente com o canal do Ignorante? Será que esses caras não se uniram aí para falar, olha lá, alerta esses caras aí para tentar dar um strike. Quando na realidade, não era nenhum tipo de, não estava infringindo nenhum tipo de direito autoral. O cara simplesmente faz react, cara, usa uns memes lá. Olha como essa situação vai ficar. Então é isso que, sabe, é desanimador mesmo. Eu ando muito cansado, sabe, com tudo isso. Peço para que você se inscreva no canal dele, é o primeiro aqui na descrição. A reforma na minha casa não para, por isso que eu estou aqui no carro. Se você acompanhou um vídeo que eu fiz hoje no canal Nube Opressor, esse é um canal que eu fiz para divulgar a minha loja Nando Moura Optimus. Vende produtos eletrônicos e tudo mais. E Opressor porque eu vou responder alguns desses camaradas aí naquele canal. Porque usar esse canal para dar holofote para vigarista, é de lascar, né? Estão ouvindo aí a serra? Está aí a reforma. E aí eu fiz o vídeo lá no Nube Opressor, respondendo um desses analfabetos funcionais. E a serra é martelada toda hora. Eu deixo o canal do Nube Opressor aqui na descrição também. Espero que essa reforma acabe logo. Vocês já vão ver como é que está aí a parte, uma das partes da casa que foi reformada com a entrevista com o Luciano Hang, dono das lojas Havan. Eu fiz a entrevista com ele aqui no canal. E foi muito legal, cara. Ele está num canto novo aí da casa. Vocês vão ver como é que estão os resultados da reforma. Ainda não está pronto, mas vocês vão ver. E vocês vejam, eles tentam acabar de qualquer maneira mesmo. Luciano Hang, por exemplo, por falar, olha, se esses bandidos, se esses corruptos, se esses canalhas forem de novo para a presidência da república, eu vou embora do país. Eu vou fechar as minhas lojas e vou embora do país. Por falar isso, o cara foi processado em 100 milhões de reais. Falar a verdade nesse país aqui é praticamente crime. Então fiz essa entrevista com ele. Parece que arquivaram já esse negócio aí, desse processo de 100 milhões. Mas se inscreva neste canal, ative as notificações, o joinha, o like, porque ninguém está sendo notificado de nada, cara. É realmente uma situação lamentável esse YouTube aqui. E as pessoas que são inscritas no canal estão sendo desinscritas. O sininho é desativado. Quando o cara clica gostei, sai do vídeo, entra de novo gostei e não está clicando. Então é uma coisa realmente terrível. Vocês viram que o canal Infowars, ele também foi excluído, não do YouTube, da internet. Um dos canais que teve importância para eleger o Trump nos Estados Unidos. Então, neste ano aqui, nós estamos todos com a mira na cabeça. Turminha da resistência, você acha que eles vão deixar barato? Todos eles ficaram quietinhos durante todos esses anos. Mas como viram que nós conseguimos eleger o presidente da república, lutar contra esse mar de canalice? Agora eles estão todos revoltados. Olha lá a foto de Castanhar e numa festa junto com Manuela Dávila e tal. Até vou colocar aqui no canal no tempo oportuno. Mas nós não vamos desistir de lutar. Então meu recado para vocês neste vídeo é, pronto, primeiro, verifique sua inscrição neste canal, se inscreva no canal do Ignorante, está aqui. Assista o vídeo que eu fiz hoje, rebatendo esses caras no Noob e Opressor, que era para ser um canal só de gameplays, mas vai ter opressão também, eu vou responder esses caras lá. E espere, aguarde que nós vamos colocar aqui a entrevista com o Luciano Hang, dono da loja Havan, não vou deixar meus irmãos de batalha desamparados.